Da FF1, apresenta... Nescair Comedy Se inscreva Look no Gerber, tá bom É hora de Diversão com Dale Yeee Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Dan Hart Jr. Bem, na verdade se chama Diversão com Dale Bem, vamos trazer agora o nosso participante O nome dele é Jeff Gordon O som travou Então, estamos hoje com um episódio especial de Virada do Ano Ae Não Tira do meu nome Bem, voltando aqui Então, Jeff Quantas corridas você chuta ter vencido Olha, na minha opinião Acho que foram várias corridas Acho que mais de 50, 60 Eu não sei Mas De Midiança me vence Uau Palavras fortes Ele foi sarcástico, né? Você sabe, né? Bem, voltando aqui Quanto tempo será que você... Ai O que aconteceu? Acabou a luz Mas que... Mas que... Pode puxar Tá, para de se exibir Ok Pode puxar Ah, na verdade não Ainda não Ah Bem, voltando Você vai ter que adivinhar qual é o verdadeiro Qual é o mais antigo, na verdade E qual é o mais novo Ok? Ok Pode abrir Tá, na, tá, tá, na, tá Tá, na, né Ok Temos dois carros da Raveline Agora você vai ver qual carro que é mais velho Agora você tem 15 segundos Apenas mais dois segundos Tá bem, tá bem Tô me concentrando aqui Tá, 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 tá 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 Acabou! Ai, Gino, que bo... Bem, agora fale qual é o mais novo Tá, 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 tá Aquele ali Qual? O preto? É, o preto Bem, a sua resposta está... Serrada! É o quê? Ele é o Thunderbird mais novo Só que ele está usando uma carroceria Na verdade, ele... Os dois estão usando carrocerias diferentes Gente, pode trocar! Isso era uma pegadinha do malandro Aqui no Dale! É! Ah, vão se f***! E esse foi o Nascar Comedy Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like, comentário E galera, fiquem ligados no canal da VF2 Eu mandei vocês irem lá no meu canal Pra verem o vídeo em que eu mostrava a minha cara Meu rosto e etc, né? Bem... Meu quarto e etc também, né? Bem, voltando aqui Eu vou lançar outro vídeo lá Pra ver como é que eu faço Essa entrada e saída do canal Então, vão lá pra ver Se chama da VF2 Ou, se você não sabe É só você escrever da VF2 Mostrando meu rosto, meu quarto E... E meus carrinhos É isso aí Digitem lá que vai aparecer Daí, vocês clicam lá no meu canal Que é literalmente um D, né? Daí... É um D verde, né? Daí vocês... Daí vocês clicam lá E vejam no meu canal Então é isso, galera O vídeo ficou um pouquinho longo Mas tudo bem Deixe seu like Comentário Like Valeu, brother O que seria de vocês falar like? Eu acho que não seria nada, né? Mas vocês são piloto! Tô pouco me deixando Tô pouco me deixando